Fala galera! Começando mais um vídeo aqui pra vocês de Happy Wheels junto com o Peck! Eu quero esquecer o nome dele! Fala galera! Começando aqui mais um vídeo! Eu quero dar um branco aqui, aqui é o Mike galera, calma e caia! Quem não tá vendo aí o Mike saiu do manicômio, o cara tá com o cabelo molhado, a camiseta soltada pra esquerda... Deixa eu explicar, eu vou explicar pra vocês, agora são 1h20 da manhã e eu não tinha tomado banho ainda Eu falei assim, não, não consegui gravar esse vídeo sem tomar banho não Eu tomei banho, arrumei o cabelo nesse trem aqui, parecendo um louco Tá certinho mesmo, mas tem que ser louco mesmo, pra jogar Happy Wheels tem que ser o que? Tem que ser louco! Tem que ser louco! Pode falar, pode falar, eu quero que você explique, eu quero sua voz Ok então, como a galera sabe, o primeiro mapa que a gente jogou que foi no tema TazerCraft Foi o TazerCraft Kiss, que o Ultima Tech fez pra gente, e ele fez a versão número 2 do TazerCraft Kiss 2 Eu não sei, provavelmente esse deve ser o título E a gente vai jogar, porque ele pediu, comentou em vídeos, a galera comentou E a gente achou, ah vamos jogar, vamos jogar de novo, porque é bom né Mike? É bom, é bom, esse aqui é o Kiss 2? Do Ultima Tech, isso ó, já tem 3.000 pessoas que jogaram, hein? E a gente nem falou nada no Twitter, enfim, em redes sociais Foi o Ultima Tech comentando e falou assim Então a gente consegue jogar esse Kiss aqui, moço, eu sou o rei dos Kiss Olha, feliz ano novo, explodiu já Vambora, ta certinho, deixa eu lembrar os comandos que faz tempo quando eu jogo Com esse aqui pula Galera, to aqui nessa fase, pra desejar a todos um feliz ano novo Ih rapaz, o trem foi aqui ó Espero que todos realizem o que desejam de fazer nesse ano E claro, que o canal TazerCraft continue firme e forte Forte também, ó, meu abraço Tô brincando Fiz isso, eu não vi? Eu fiz, hein? Eu fiz, hein? E claro, é a continuação Enfim, vamo lá Sejam bem-vindos a... Da Minecraft 2 Olha, ta bem feito isso aqui, hein? Isso aqui ta bem feito, hein? Quais são os nomes completos de Pack Mike? Tarek, Pagana, Mikael, Lineker Packman, TW, Mikael, The Link Acho que é o Mikael, The Link Acho que é o Mikael, The Link, hein? Não, galera, meu nome é Mikael, Lineker, do Pack É esse nome estranho que você vê Ah, vai encerrar, é Tarek Ah, eu encerro, eu fiquei triste Oh, porque eu tô Não encontrou Não encontrou, hein? Eu pertei chifre, hein? Qual costume os moços tinham na série Minecraft Tech Kit? Pular na água à noite, bater palma pro sol Eita, galera Só vou dar um pulinho aqui, ó Vamos bater palma Não tem só, mas eu tô batendo palma Palma pra minha luz Aqui tem vocês, que vocês iluminam Nossa, isso aí não A gente já tá arrasando rapa já, hein? Já coisou e segurei contra Ih, rapaz, eu quero dar uma bundada no chão ali Não dá, não, não Que importante mascote veio a falecer no começo da série Hora de Ciências Ih, rapaz, esse aí Magia Ronita, hein? Que a gente teve que trazer ela de volta, pô Por isso que ela retornou que nem um zumbi maluco, ó Então, pode começar? Pode quebrar? Pode quebrar Tá difícil quebrar ainda Você destaca aqui e enfiou aqui em mim Ih, rapaz Ah, quebrou a perna, quebrou a perna Segurei contra, hein? Qual é o verbo mais usado pelos moços? Chablau ou chumar? Meu Deus, tá indo sozinho, tá indo sozinho Nossa Queria que sabia, até a peça Olha, eu tenho que apurar não Engasga Meu Deus Você deixou sua perna Meu Deus Essa perna ia fazer importação Em Minecraft Guerra 3 Qual era a classe dos moços e depois de Cellbit? Era Elfos Era Elfos, pô Mas eram os Elfão Tem até skin até o Igor O Cellbit apareceu também, é verdade Bem lembrado, hein? Nossa, o cara Boa Qual palavra define o canal Tazercraft? Bão? Mais ou menos Mais ou menos, nem não é tão bom assim Não tô jogando, é bom É bom, cara, é bom Quando o canal é bom, é bom Pula o strength, hein, rapaz Nossa, tem que ser perdido, hein? Eu juro no momento Eu também É, obrigado por jogar Tem até o gutinho na frente ali Olha o que a galera que fez Foi o Thales Rezende e o Dart Teacraft Bem legal, obrigado, boys Obrigado, boys Agora vamos nos mapas normais, né, moço Sim, vamos lá A gente não vai jogar o especial Tazercraft agora não A gente não vai jogar o Tazercraft Chris Porque foi muito requisitado, ok? Mas a gente sempre de vez em quando grava uns episódios especiais Só jogando os mapas que a galera fez pro Tazercraft Já fizemos isso duas vezes, galera Basta olhar a playlist que a gente tem de Happy Wheels Sim Mas normalmente a gente joga os mapas mais vistos e jogados da semana Da atualidade Então vamos lá pra esse mapa aqui Que é o Blues Ropes Ring Que que seria isso? Acho que é uma corda azul que se balança Sério? Uh! Peraí, o que eu tenho que fazer aqui? A matéria fundiu ali na cabeça do cara Peraí, o que eu tenho sentido desse mapa? Eu não entendi Meu Deus Meu Deus Vamo voltar aqui, peraí Vamo entender o sentido desse mapa Segura pra lá, espaço Segura pra lá, tá escrito isso Ai galera, o que que esse mapa tem que fazer aqui? É, Mike, você tem que fazer nesse mapa exatamente o que você tem que fazer, entendeu? Segura espaço Solto Ó, só isso Aí ó Ah, vai segurar agora, hein Segura aí Segura aí Minha perna ali também segurou pelo jeito Meu Deus, vai dar poção fetal? Boa, segurou Tem um lado aqui Balança nesse aqui de novo Peraí, aqui não tem balança Não tem que escorregar Poção fetal pra escorregar Vai cair de novo De cabeça Pá Nossa hein, cara Dá um bote limpo Pula a águia Meu filho Seu filho tá ali morto Que da hora vocês Dum dum Tum Essa aqui é outra corda? Get ready to win Prepare-se para ganhar Uuuu Noooossa hein Noooossa boa Esse mapa foi bom Foi uma simples mais divertida Foi um ótimo mapa Foi um ótimo mapa Como é que você é bom, hein? Obrigado, hein? Vamos ver o outro aqui agora Esse Sledge JoeRide Bora esse? JoeRide, bora Tinha um jogo que era Jetpack JoeRide Sim Meu Deus, peraí aqui Caraca Caraca? Se quer tipo um treino? Meu Deus, o capacete foi embora 360, hein? Olha, olha 720 Que que é isso? 1240 Meu Deus Meu Deus Eu vou conseguir esse mapa Mas eu tenho que explicar o que isso significa Se você é grudar com muita f... Meu Deus Por que você fica nessa poção? Eu sou um treino também Aprendi, hein? Aprendi, hein? Aprendi, hein? Cê aprendiu? Deixa eu erguer aqui Se eu me subir nesse treino Meu Deus, o treino subiu em mim O cara que tá puxando treino? 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 Cada um no... Não sei se é no seu dedo Olha isso Só passando de fome Ah! 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 Me matou! Ah! Vamos jogar agora pra minha cantoria, galera Eu cantei aqui É tipo um ídolo, né moço? É Ah! É meu perueta Você dançar também, ó Tem que... Tem que... Apertar o rádio ali, ó Ah, meu Deus, é difícil, hein? Meu Deus, moço Não, mas o tempo tá passando Que você não tá conseguindo já perder, mãe Tem tempo? Não Mas eu não consigo chegar lá Moço, vai, moço Você não consegue não ser uma super estrela, não? Consegui, acertei o rádio Boa, boa, boa Agora eu danço, galera, ó Ó, ó Tô cantando, hein, da sana, hein? Passei? Tanta, então Tô vendo você cantando, ó Com o pezinho, ó Ó Ó, ó Que que é isso? Tô tocando uma música Que da hora O que que tá fazendo? Tô tocando a música Tipo, do velho Eu não tô ouvindo a música, então Dá pra saber a música A música é a bão, galera É tipo um cara cantando Esse velho tá cantando a música Vamos pra outra agora Esse aqui, quase impossível Quase impossível, mas aí que tá, galera Quem tá jogando é o Mike É o cara mais cagado do mundo, né? Rapaz, o treino já começou Num quebra pau, hein? Peraí Peraí, o treino tá difícil, hein? Meu Deus, Mike É que você vem tambora, hein? Uia Tô, 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 tô Tô no exanto Você não vai conseguir Você não vai conseguir Foi na conta Foi na conta Matemática, ó Meu Deus O Ian não vai conseguir, galera Galera, eu tenho que analisar o tempo e a trajetória, né? Ah, vai encerrar Você simplesmente segura e taca Você nem sabe o que você tá lá Não, é sério que eu analisei A galera viu uma cara de concentração aqui agora Vamos pra outra aqui agora Ó, o Neil Boltrow Nossa, aqui tá com dois, hein? Dois estrelinhas, hein? Vou nisso aqui Mas eu Que que é isso? Esse é ruim É bem feito, mas é ruim Nossa, e agora? É difícil, hein? Ah, não Esse aqui é muito ruim Esse mapa aqui É muito paradão Você me perdoa, Mike? Você me perdoa por recomendar o mapa ruim? Você me perdoa, hein? Você consegue escapar? Ah, Mike Oia Ah, não Agora você quer vários? Nossa, hein Tá gostei E ficou na região ali Que não possível É Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito É difícil Estica essa perna, Mike Tô vivo ainda Tô vivo ainda Só arrancar essa parte do corpo E meu tronco Se arrancar meu tronco Eu fico vivo Nossa Não aguento, Mike Não tô vivo ainda Só que tá enchincado ali Isso aqui é difícil, hein? Isso aqui não é fácil Não, hein, galera Isso aqui Nossa, o cara Segura o olho Tira o pé daí, ô Vagabundo Tira esse pé daí, ô Salstarzão aí Oh, cara Como assim? Nossa Pera, incêndio Eu te fiz mais, galera Eu quero ver Vou sobrar Nossa Esse aqui é difícil Eu tô com fé em você Eu tô Na minha cabeça Pode ganhar isso aqui Galera, sinceramente Eu acho que o Mike Tem chance aqui, hein? Segurar Pra não quebrar a cabeça Segura Foi bom Foi bom, broto Foi bom, broto A gente percebe Qual aqui, escolhe o Mike Agora dois escolher Escape, ganha Deteste Ah, pode ser Você pode ser Se for igual, eu não vou querer não, hein Isso aqui pode escolher Escolher se bem Vai, menino O que tem que fazer aqui? Tem escapar dessa bola? Tem dois gente Pra lá e pra cá Tinha que se escapar Tinha que se escapar Escapei Você não fez nada Eu fiquei rodopiando É, que eu sei Volta mais Na próxima tem mapa Que você passou Que eu acho que é bom, hein Qual, qual? Nearly impossible Não, já foi Não, não é teste Arena Neon Battle Arena Quero ver isso aí Não me chamo aqui Não me chamo aqui Não me chamo aqui, meu amigo We are Live Team Meu filho Menino Você matou um menino? Nossa, isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso aqui eu tenho que passar De série de bisacos Sem morrer Isso aqui é difícil, hein Olha o que faz o cara aqui Eu só vou assim, galera Matou eu ainda? Caraca, hein Isso é bom mesmo, hein E se você jogasse o menino pra ele? Nossa Você levou o peito Tem um botão que injeta o menino Você vai ver o que eu vou fazer Acho que é o control É o control mesmo, ó Vou injetar o menino nele, galera Toma esse menino Nossa Menino foi não, hein Nossa, o menino não cai não Nossa, o véio Abraçou o menino Sai daqui Sai daqui Nossa, eu morri, hein Nossa, que raio Você acha que eu devia? Você acha que eu devia de novo? Não sei, você exige O menino não foi, você viu? Né? Acho que ele tá morto Ele não pode sair mais não Que droga, vou no outro Isso é difícil, né? Isso é difícil, né, Mike? Isso é difícil Save the girl matrix Save the girl matrix Em cima, embaixo do teste Tá, eu vou salvar essa girl agora Meu, você quer assim? Nossa, hein Isso aqui é violenta, hein Solvei a garota Olha lá, a garota tá viva, ó Tem que se salvar também Tem que me salvar também? Uhum Peraí, tô analisando aqui os controles Nossa, hein Eita, menina Peraí, essa menina não tem como salvar ela não, galera Acho que tem, hein Eu vou pegar essa menina agora Ai, mano, você acha que é isso, né? Ai, galera, depois eu acho que eu vou até me tacar no prédio aqui Pelo amor de Deus Não pode ser real, não É muito cagão Então isso, né? Você tem essa menina agora Cara, pegou a menina e puxou Puxou pelo cabelo É, galera Espero que vocês gostaram desse vídeo aqui de Happy Wheels Vocês gostam bastante E é isso, galera Até mais Até mais, galera Tchau Uhum Uhum Tchau 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 Tchau